Hello, DIY lovers! Eu sou a Andressa Caroline do blog Parte do Meu Ar e no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês três ideias de DIY de decoração utilizando palitos de churrasco. Eu tô amando fazer DIY de decoração aqui no canal e eu quero fazer muito mais vídeos pra vocês. Então me contem aí embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga de DIY de decoração pra vocês aí o que vocês querem que eu ensine. Me contem aí nos comentários que eu vou estar trazendo essas ideias pra vocês, hein? Aproveita e já deixa o seu like aí embaixo e curte muito mesmo esse vídeo porque assim eu sei que vocês gostaram e trago mais DIY de decoração aqui no canal. Combinado? E se você for novo, se inscreve no canal, ativa o sininho e... Bora pro passo a passo? Vamos começar marcando 5cm no palito de churrasco e pra cortar é só cortar usando um alicate de corte. E vamos precisar de 6 palitos com essa medida. Aí é só formar um hexágono e colar as pontinhas usando a cola quente. E ficará assim. Separa essa parte e vamos precisar de 12 palitos de 7cm. Aí é só colar de 2 em 2 dessa forma. E aí é só colar tudo no hexágono dessa forma deixando eles mais deitados pra trás como se fosse uma flor. E agora vamos precisar de 6 palitos de 9cm e é só passar a cola aí embaixo nas pontinhas e ir colando um ao lado do outro. Vamos precisar de 6 palitos de 13cm. Aí é só colar um em cada ponta deixando eles mais virados para dentro. E agora mais 6 palitos com 2,5cm. E aí é só passar a cola nas pontinhas e ir ligando todas as partes no formato de um hexágono também. E ficará assim. Vamos precisar de um bocal com suporte e aí é só fazer uma abertura ali na lateral usando um estilete e depois lixar esse buraquinho vai ser pra passar o fio por baixo. Mas olha, toma muito cuidado pra não se machucar, hein? E vamos precisar também do fio. Aí é só separar as pontas, desfiar e depois torcer. E ficará assim. Aí é só desparafusar os parafusos, dobrar a pontinha do fio e encaixar no buraco embaixo do parafuso. Aí tem que ficar um fio em cada lado porque eles não podem encostar uma ponta na outra. Depois é só parafusar novamente. E ficará assim. A outra ponta nós vamos fazer o mesmo. Abre um pouco, desfia e depois é só torcer. E agora nós vamos precisar de um pino macho, que é esse aí. Aí é só abrir, desparafusar e fazer o mesmo. Coloca ali por baixo, parafusa novamente e faz o mesmo do outro lado. E depois é só prender dessa forma e fechar que essa parte da instalação já está pronta. E agora nós vamos precisar de massa epóxi, que você encontra em lojas de materiais para construção. Aí é só pegar um pedacinho de cada cor com tamanhos iguais e misturar tudo até formar essa massinha cinza. Pega um pedacinho e emenda ali nas quinas onde tem a cola quente. Deixa bem discreto ali e por fim vai passando a água para alisar e ficar mais moldado. Só não deixa a água entrar em contato com a cola quente porque senão vai descolar. E aí assim que você colocar todas as massinhas nas quinas já vai e cola no bocal porque se você esperar a massinha secar vai ficar bem torto. Aí deixa o mais reto possível. Depois de algumas horas que a massinha já estiver seca e espera ela secar bem você já pode lixar para deixar ela mais bonitinha. E para pintar é só tampar o bocal com um pedaço de papel e colocar o fio dentro de uma sacolinha ou fazer a instalação do fio depois. Aí eu usei essa tinta em spray preta mas eu acho que rose gold ou cobre também vai ficar lindo. E aí depois de bem seco a última coisa que vamos fazer é colocar a lâmpada e eu usei essa lâmpada de filamento porque eu acho que ela é linda mas você pode usar qualquer lâmpada que vai ficar muito legal. E a nossa luminária de diamante de mesa já está pronta e gente, eu achei que ela ficou linda nem parece que foi feita em casa parece até mesmo que foi comprada e que ao invés de palito foi usado ferro e solda. Eu adorei e agora eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Me conta o que você achou dessa ideia. E pra segunda ideia nós vamos precisar de seis palitos com 20 centímetros aí é só colocar no formato de um triângulo e colar as pontinhas e como eu disse pra vocês é só medir e cortar usando um alicate de corte aí depois é só colar um em cada pontinha ali e ligar a parte de cima juntando os três com a cola quente e ficará assim. Pra pintar eu decidi usar a tinta PVA preta mas se você preferir pode usar a tinta em spray também que vai ficar bem legal mas como eu achei que ia gastar muita tinta e esse era muito fino eu decidi pintar usando o pincel mesmo. Aí é só esperar secar e já está pronto o nosso móbile decorativo. Aí pra ficar mais legal e mais bonitinho na decoração é só você colocar uma plantinha ou algum outro item de decoração no meio do triângulo. Pra fazer essa ideia nós vamos precisar de um pedaço de papel e um espelho redondo com 30 centímetros de largura. Aí é só contornar o espelho e depois recortar o papel. Essa parte será o molde. Dobre o círculo ao meio e na parte marcada faça um risco com a caneta. Aí é só dobrar ao meio novamente deixando alinhada uma linha com a outra e vá repetindo até formar 16 triângulos deixando sempre as linhas se encontrarem uma por cima da outra pra ficar tudo certinho e todos os triângulos com as mesmas medidas. Faça uma margem nas bordas com mais ou menos 1 centímetro e depois fure o meio usando um palito ou a ponta de uma caneta. Posicione o espelho virado para baixo coloque o círculo por cima marque o meio e depois recorte essa borda pra poder ficar mais fácil de riscarmos essas pontinhas e ficar com o mesmo formato pra podermos dividir em 16 triângulos novamente. Aí vamos precisar de um círculo de madeira com 20 centímetros. Eu tô usando um IDF fino mas o melhor mesmo é usar uma madeira com 1 centímetro ou 1 centímetro e meio de espessura pra ficar mais firme. Mede certinho pra ficar centralizado e contorna. Pra colar é só usar a cola instantânea número 2 que é de média viscosidade ou número 3 de alta viscosidade. Aí aperta bem e espera secar. Vamos precisar agora de 16 palitos com 18 centímetros 32 palitos com 21 centímetros mais 32 palitos com 24 centímetros 32 palitos de 27 centímetros e 16 palitos com 30 centímetros. Como eu disse antes pra ter os palitos com essas medidas é só medir e cortar com alicate. E aí vamos começar a colar os palitos de 18 centímetros nessas linhas com as pontas viradas para dentro. E aí comece a colar de 2 em 2 do menor para o maior. Põe 2 de 21 1 em cada lado 2 de 24 2 de 27 e 1 no meio de 30 centímetros. Então sempre do menor para o maior. E faça isso com todos. Deixe sempre as pontas viradas para dentro e com os mesmos espaços. E pra decorar em volta do espelho eu tô usando o cordão de São Francisco grosso mas essa parte é opcional. E aí pra tampar o espelho na hora de pintar é só colocar a fita crepe ou a fita dupla face como eu tô usando e colocar um pedaço de papel. Tampa bem em volta pra não sujar com tinta. E aí eu usei a tinta em spray dourada mas pode ser ouro rose gold ou outra cor que você preferir também. Pinta tudo dos dois lados e pra pendurar é só usar o triângulo de quadros. Como minha madeira era fina eu colei ele no final com a cola instantânea mas se a sua madeira for grossa lá no início do vídeo antes de colar ela no espelho você já prende ele com os pregos pra ficar bem firme. Aí como eu fiquei com receio de cair só com essa cola eu enchi de cola quente atrás pra ficar bem reforçado mas se você preferir pode usar essa fita dupla face que ela é bem forte e vai deixar bem firme na parede. Só que depois fica bem difícil de tirar também. E aí você pode escolher essas duas opções. Eu pendurei só com esse triângulo do jeito que eu fiz e ficou bem firme. E o nosso espelho de sol Sunburst ficou pronto. E gente ficou lindo mesmo ele fica lindo na decoração nem parece que foi feito em casa. Façam aí na casa de vocês e me mandem a foto depois porque vocês vão adorar e o resultado fica incrível. Sem dúvidas é o meu DIY preferido aqui de todos que eu já ensinei no canal. E felizmente esse vídeo já chegou ao fim eu espero que vocês tenham gostado e se você quiser mais vídeos de decoração utilizando palitos de churrasco me conta aí nos comentários que eu vou estar trazendo o terceiro vídeo eu vou colocar o outro aqui em cima pra vocês conferirem então não esqueçam comentem aí embaixo o que vocês querem para os próximos vídeos de decoração combinado? Então eu vou ficando por aqui um beijão e até o próximo vídeo fui!